Outro lado do Golfo do México, Mike Kennedy se prepara para resgatar um avião. Eu tenho uma surpresa. Eu vim cobrar uma dívida. E desse cara. A história é a seguinte. No ano passado, Mike vendeu um Cessna 206, um de seus aviões favoritos. O comprador negociava aviões antigos que restaurava e revendia com ótimo lucro. Mas Mike logo se arrependeu da vinda porque tinha saudades do velho amigo. Eu gostava muito daquele avião. Nem sei por que o vendi. O arrependimento de Mike cresceu ainda mais quando o comprador parou de pagar pelo avião. Liguei muitas vezes. É. Mas ele não liga de volta. Revoltado, Mike decidiu resgatar o próprio avião. Pra mim já chega. Eu vou pegar o avião de volta. Seria diferente se ele ligasse de volta. De todo jeito. Eu acho que me arrependi muito de ter vendido. É. Eu gosto daquele avião. Eu amo aquele avião. É, é. O problema é que onde ele guardou o avião, normalmente, quer dizer... Pega de volta. Eu vou pegar, mas... Temos que decidir como vamos entrar. Então, vê o que consegue descobrir. Então você quer que eu... Verifica o que ele anda fazendo. Eu vou investigar e ver o que eu descubro. Ok? É bom saber que eu vou pegá-lo de volta. Mas este não seria um resgate fácil. O caloteiro vive numa comunidade exclusiva no aeroporto. Tem um portão e é difícil de entrar. Então, em vez de entrar por terra... Mike e Valerie bolaram um plano para chegar lá voando... Enquanto mantinham o devedor bem longe. Sabendo que o devedor é um simples colecionador fissurado por aviões... Eles o atraíram para uma venda falsa... Usando Valerie como isca. Oi. Olá. Como vai? O avião que Valerie está mostrando pertence, na verdade, a um amigo de Mike. É usado para aulas de paraquedismo... E paraquedismo não é o que Mike tem em mente. Na Flórida... O especialista em resgate Mike Kennedy... Ele também tem um plano para recuperar o próprio avião... Um Cessna 206. Este monomotor durável é considerado uma espécie de coringa dos ares. Com 285 HP... Ele tem um motor potente... Uma estrutura robusta... E uma cabine espaçosa. Alguns, como o de Mike... Vêm equipados com anfíbios flutuadores para pousos na terra ou na água. Valor estimado do avião de Mike... 200 mil dólares. Meses atrás, ele vendeu para um cara que logo deixou de pagar as prestações... Além de não retornar as ligações. Mike bolou, então, um plano ousado para reaver o avião. Com o avião de paraquedismo de um amigo... Ele levou o caloteiro para os ares... Onde a única saída é saltar. Onde vamos? Acho que estão sobrevoando a minha casa. Cara, até que você é esperto, sabia? O homem está certo. Estão sobrevoando a casa dele... Onde Mike acha que o avião está escondido. Mike quer reavê-lo a todo custo. Espera! O que está fazendo? Não! O que está fazendo? Para! O piloto é amigo de Mike... E não pretende aterrissar tão cedo. Boa sorte, amigo. É difícil conseguir sinal aqui em cima de celular. Chegou a hora da verdade. Mike aterrissou numa pista... No meio das terras do devedor... Onde acredita que o avião esteja escondido. Espero que ninguém tenha visto. Mesmo com o devedor nas alturas... Alguém poderia estar por perto. O cara não está aqui. O problema é que eu não sei quem pode estar na casa. Eu achei que seria melhor pular... Do que vir com outro avião e... Acabar irritando todo mundo. O querido Cessna 206... Está no lugar onde ele havia imaginado. Parece que eles tomaram conta dele muito bem. Está bem conservado, estacionado no hangar. Mas resta saber se o avião ainda levanta voo. Tudo parece estar no lugar. Está tudo certo. Com óleo, muito mais do que vamos precisar. Acho que agora é hora da gente cair fora. Pela avaliação de Mike, o avião está em perfeitas condições. Mas levantar voo vai ser a prova de fogo. Vamos nessa. De repente, mais alguém aparece. Quando eu estava taxiando, a mulher do cara surgiu disparada, toda animada, mas... Atrasada para a festa. O que ela ia fazer? Ele está indo. Não posso correr atrás dele. Amor! Ele está decolando. Não posso fazer nada. O que quer que eu faça? Mike Kennedy trouxe o avião de volta para casa. Mas ele conseguirá mantê-lo por lá? No norte do Texas, Kevin Lacey persegue os 10 mil dólares. Mas qualquer passo em falso pode pôr tudo a perder. Aeroporto caidaço esse, não é? Está meio detonado, né? Tomara que seja o lugar certo. É, tomara mesmo. Está vendo dentro daquele hangar ali? Dá para chegar mais perto? Eu não vejo daqui. Eu estou tentando. É que eu não quero dar bandeira demais. Kevin foi informado de que a nave foi escondida nesse aeroporto perto de Fort Worth. Olha só, chegamos. É bem aqui. É isso mesmo? Encontramos o avião. Está bem ali, estacionado no hangar. Ah, eu não acredito. É mesmo. Na chegada, a confirmação da informação correta. Beleza. Vamos ver o que encontramos por aqui. Combinado. Tudo bem. Ei, você é o da câmera. Sai da frente, cara. Vê se passa daqui. Tem que voltar. O que não falta aqui é a câmera. É o que diz ali. Sorria, você está sendo filmado. Ei, cara. Está fazendo o quê? O de sempre. E vocês? A gente vai voar. O John sabe que você trouxe esse troço para cá? Foi ele mesmo que deixou aqui um pouco mais cedo. Isso não faz sentido. Oi, me chamo Kevin. Essa é a Heather. Ela é minha aluna. Muito prazer. Muito prazer. É que a gente combinou de alugar esse avião e ele... Estou sabendo. O que vocês estão fazendo? Não, a gente está se preparando para uma inspeção. De que tipo? Anual? É, ele mesmo deixou aqui para a gente... O quê? Aqui? Nada agendado para hoje. Por isso que ele quis que a gente cuidasse. Não, não. Acabamos de agendar. Ela está em pleno treinamento de voo. E ele disse que me alugaria o avião por 150 pós por hora. Você já começou a trabalhar nele? Não, não rasguei. Olha, eu... É meio estranho. Ele não falou nada comigo. Ele deixou aqui para que eu fizesse a inspeção. Eu falei com ele ontem. Ele disse que o avião estava aqui e que eu fizesse bom uso dele. Eu entendo o que está dizendo, mas como eu falei... Estamos fazendo só uma inspeção. Dá uma ligada para ele, então. Infelizmente, eu estou sem o meu telefone. Eu deixei no escritório, mas se você quiser... Fique à vontade. Bom, vocês têm que permanecer aqui, mas longe do avião. Não, eu não posso deixar que vocês se aproximem. Como eu disse, se eu não falar com ele, o avião não sai daqui. Ai, meu Deus. Eu não sei o que dizer a vocês. Como assim não sai daqui? Olha só, a prestação não vence até o final do mês, certo? Fala, Heather. Você... Quando? Quando falou com ele pela última vez? Eu falei com ele ontem. Tá legal. Você... Perdi um tempo enorme indo até o outro aeroporto procurando pelo avião e... Por que ele não mencionou o que você viria? Tem algum documento aí? Eu não sei. Alguma coisa que possa me mostrar? Você conhece ele bem? Às vezes ele é meio assustador. É, sou eu quem conserta a maioria dos aviões dele. Então você está por dentro das instalações da Avionics? Estou. Ele acabou de fazer isso. Sim. Ele... Ele gastou uma bolada nesse lance da Avionics. Eu tenho uma novidade pra você, garoto. Esse lance da Avionics foi uma roubada. É. Provavelmente você não vai ser pago. A não ser que a gente possa voar. A sua inspeção vai ser paga com o dinheiro do aluguel do avião. É assim que as coisas funcionam. Ela só precisa de três horas. Na verdade, três horas e meia no avião. A conta certa pra ir e voltar com o avião aqui pra Fort Worth. Olha, eu vou repetir. A gente teria que checar com o escritório ou telefonar pra ele, tá? Liga pra ele. É. Ele está alugando por cento e cinquenta horas e a gente precisa de três horas e meia. Isso não quer dizer que uma inspeção seja desnecessária. Fala sério, cara. Vai, liga pra ele. Fica longe do avião, tá? Estou falando sério. Olha na janela pra ver onde ele foi. Ele foi embora? Isso é bom. Olhe os registros. Os registros de manutenção são mantidos em catálogos e são a prova das perfeitas condições de uma aeronave. Sem eles, o valor pode cair pela metade. Achou os registros? Olha aqui. Beleza, parabéns, gata. Tudo bem. Parabéns. Rápido, rápido. Muito fácil. Olha, fica com isso. Credo. Checou o tanque? Sim, está quase vazio. Ok. Estamos sem gasolina. As chaves estão aqui. Tudo bem. Tudo bem. Vamos. Vai, mete bronca, garota. Ok. Droga. Conseguimos. Por isso eu não esperava. Vai, vai, vai. Não se preocupe com ele. Vamos conseguir a gasolina. Ah, é o que eu te falei. Eu te avisei. Certo. Vamos dar o fora daqui. Tá pronto? Vai, garota. A polícia vem atrás da gente. Nossa, gata. Vai, 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 vai. Vai com tudo. Conseguimos mesmo. É isso aí. Vamos lá, mané. Roubaram um avião de um aeroporto da extrema costa leste. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.